Bom dia, meu nome é Jorge Baudel, tenho a missão 2, sou de São Paulo também, carreira, outra foi na Mercado Internacional, fez telefonia, telefone elétrico, o livro, o livro de card, etc. Eu fui Red de Comercial da Médica durante 15 anos, e quando saí, falei, não preciso ir para um negócio diferente, tem uma revolução acontecendo, preciso fazer parte disso. E foi que eu entrei na missão do lado do Silício, achei fantástico, abriu muito na minha cabeça, naquela época de consultoria, hoje faço consultoria para empresas, uma delas a uma fintech, a data soft, uma das maiores fintechs do Brasil, uma parte de crédito consignado, a gente está lá ajudando eles para a parte comercial, nossos projetos, nossas funções, e estou com uma empresa também nos Estados Unidos, agora em Júlio, vou levando a família para lá, que ajuda as empresas a se estabelecerem lá nos Estados Unidos. Então tem muita gente que está procurando expandir, haver filiais lá, não sabe nem por onde começar, então a gente ajuda a estruturar o negócio lá, tem os contatos nos canais, tem experiência. E aí, nesse mundo de startups, ainda estou decidindo se eu vou ir pelo lado de restaurante, ou se eu vou por empreendedorismo mesmo, mentoria, ainda estou buscando o caminho, mas estou procurando cabelo perto, porque eu acho muito bacana, me apaixona, é muito excitante ver tudo o que está acontecendo nesse mercado. Isso é muito rápido, né? Obrigado.